Com tantas coisas que estão acontecendo no mundo, meu repúdio e minha indignação para pessoas fascínoras, covardes que cometem o racismo. Não é possível que no mundo que estamos vivendo ainda existam seres desta natureza, que ofendem seu próximo, seu semelhante, simplesmente pela sua cor. Nós não podemos julgar as pessoas pela sua cor, mas sim pelo seu caráter. Nós não podemos julgar um livro pela capa, mas sim pelo seu conteúdo. O que vejo no meu dia a dia como jornalista investigativo que sou, pelas minhas matérias que leio e até pelas que eu faço em minhas plataformas digitais, é que estamos diante de uma minoria da sociedade que não tem alma, não tem coração e que está realmente distante de Deus. Só pode que Deus possa ter piedade destas pessoas amargas e sem almas, ou melhor, almas vazias. Venho me solidarizar com o jogador Vini Júnior e com todos que sofrem ou já sofreram racismo a qualquer momento. Façamos movimento, Brasil, para que este tipo de agressão pare. Não podemos mais tolerar esse tipo de atitude. Eu sou Claudemir Quick News e aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela.